Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de God of War aqui no canal, o nosso 12º vídeo da saga, né? Caramba, o que que foi aquele bicho no último vídeo? Caramba, que dragão louco! Me assustou bastante logo de início, mas depois a gente percebeu que ele era bem fácil de enfrentar, né? Mas de qualquer forma foi muito sinistro e foi muito divertido. Se você não viu esse vídeo, vai lá cara, conheça, veja que foi bacana demais enfrentar esse boss, beleza? Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e depois na descrição do vídeo você vai encontrar aí o link, né? Pra acesso ao canal de cada um, espia lá. Se você não conhece o meu canal, tá chegando agora, né? Meu, se inscreva, conheça meu conteúdo, gostando, vem com a gente. Aqui, pessoal, né? Depois que enfrentamos aí o dragão e pegamos esses novos atributos, né? Que vocês viram no vídeo anterior aí pra flecha do Atreus, continuamos aí a subir a montanha por dentro dela, né? E vamos ver o que esse jogo ainda traz pra... Eita, pega! Tá susto, mano! Vamos ver o que esse jogo traz pra nós, né? Susto! Vamos lá! Caramba! Tem um ali já endemoniado no pesadelo, olha lá. Cara, eu esqueço que não dá pra enfrentar eles com a arma de gelo. Tem que ser na mão. Primeiro bater pra sair o pesadelo, né? Isso foi bom, né? Você se saiu bem. Já tá enjoando também essa montanha, cara. Não chega ao fim nunca, tá ligado? Eita, olha os caras ali, rezando ali, mano. Invocando, sei lá. Bem na cabeça. Nossa, mano! Que regaço. Focar primeiro nos caras que tacam as armas de longe, né, mano? Depois, dá pra pegar os outros que vêm caminhando. Nossa, só minha vida. Cara, esse golpe do moleque é muito bom. Já era. Foi com esse negócio que a gente matou o dragão, cara. Jogou. E agora o moleque taca a flecha, olha lá. Essa habilidade é muito legal. Minha vida, cara. Olha como é que tá. Você tá bem ferido. Você tá bem ferido. Ouve. Tá. Congela. Vou pegar isso aqui primeiro. Depois vou ter que pegar lá embaixo a pecinha que explode. Túmulo. Ótimo. Caramba. Eita, mano. As ideias. Caramba, droppou bastante. Atreus, comigo. Ah, tô indo. Mano, onde que tava a bolinha mesmo? Explosiva? É, não adianta. Tem que ter a bolinha. Ali, ó. Ah, agora sim. Tá aqui, garoto. Mais um. Esse se chama Ymir. A mamãe tentou me contar, mas acho que eu era muito novo. Tem gigante saindo das axilas dele? Acho que é o Odin apunhalando ele. Por aqui. Sim. Ah, tava me perguntando sobre isso. E aí? Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Ficou mais frio. O topo deve estar perto. Falta pouco, mamãe. Ufa, até que enfim, mano. Okumi. Falta tão pouco agora. Sua aljava. A alça quebrou quando enfrentamos o dragão. Não faz mal. Eu carrego. Pare. Uma aljava quebrada vai te atrasar. Aguentamos a dor. Não equipamentos com defeito. Isso vai servir. Melhorou? Sim. Vá. Fique firme. Ande com cuidado. Olha a interação da neve com o moleque andando. Olha que legal. Epa. Deixa eu vir. Estou preparado. Olha esses malucos com escudo. Escudo nenhum detém a fúria, cara. Já foi aqui? Já. Tem mais lá na frente. Nossa. Dá pra ficar só assim. Ainda não. Gente, olha que da hora. A casa da bruxa. Nossa casa lá na frente. Olha lá. Olha lá naquele amarelo. Onde ficava a casa. Fica, né? A casa do Kratos. Os caras pensaram em cada detalhe. Incrível. Você também está ouvindo essas vozes, né? Sim. Silêncio. Então, a boca sabe porque está esperando a minha última vez. O que é que eu vou saber? Parece aquele homem que foi a nossa casa. Você disse que matou ele. Shhh. Veja o que trouxe companhia dessa vez. Deve ser importante para os filhos do Thor me agraciarem com sua presença. Me digam. Vocês dois continuam desesperados para impressionar o papai. O homem tatuado. Os rastros mostram que está viajando com uma criança. Onde eles iriam depois? Como é que eu vou saber? Você não é o homem mais inteligente, viu? Também sou mais inteligente que os mortos. Uma mão lava a outra. Me diz onde eles estão e eu falo com Odin. Seu pai não vai me libertar, Baldur. Nem vai deixar que me mate. Você não tem nada a me oferecer. Então, pega as suas perguntas, suas ameaças e esses dois inúteis e se manda. Oh, louco. Mano, aquele cara então não morreu. Se você estiver olhando, a gente vai pegar o seu outro olho. Eu sabia, cara. A gente está mesmo, né? Sabia, mano. Desgramado. Olha lá, ó. Baldur. Ele é um Aesir, filho de Odin, irmão de Thor. Ele veio à nossa casa, enfrentou o papai e morreu. Ou é o que pensávamos. Supostamente, ele não sente dor. Agora está atrás de nós com seus sobrinhos. Mas não sabemos o motivo. Pois é. Filho da mãe. Ah, é por falar neles. Um homem tatuado e uma criança. Garoto, veja se estamos sozinhos mesmo. Mas a gente os viu saindo. Faça o que eu disse. Ele não sabe o que você é. Quero que continue assim. Ah. Quem é você? Eu? Sou o maior embaixador dos deuses, gigantes e todas as criaturas dos nove reinos. Conheço cada canto dessas terras, cada idioma, cada guerra, cada trato já feito. Me chamam de... Mimir, o homem mais inteligente e vivo. E sei a resposta para cada pergunta. O que o filho de Odin quer conosco? Bom, minha sabedoria tem algumas lacunas. Mas Odin me prendeu aqui há... 109 invernos. Eu sou esperto. Posso descobrir. Prometo. Mas, com o tempo. Não tinha ninguém, como eu falei. A mãe dele morreu. Ela queria que... Ela queria suas cinzas espalhadas no pico mais alto de todos os reinos. Ah, então esse é o lugar errado, amiguinho. O pico mais alto dos reinos não fique em Midgard. Fique em Jotunheim, reino dos gigantes. Não! Ela não quis dizer isso. Dê uma olhada. É a última ponte conhecida para Jotunheim em todos os reinos. Vê aquela montanha? Como os dedos de um gigante tocando o céu, é o pico mais alto dos reinos. Não aqui. Não dá para usar a ponte? Temos uma Bifrost. Quando os gigantes destruíram todas as outras pontes, bloquearam essa com uma runa secreta. Se ainda existe, só um gigante pode saber. E todos eles deixaram Midgard há muito tempo. Sim. Mas hoje os ventos do destino sopraram um vórtice de coincidência. Na verdade, só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. E para sua sorte, a minha agenda está livre. Caramba, mano. Fizemos a viagem à toa, então. Vamos para Jotunheim, né? É a melhor e única opção por um ângulo tático. É o único lugar onde um homem imortal não perseguiria vocês. Como chegamos lá? Isso! Primeiro corta em minha cabeça. Como é? O Jotun garantiu que nenhuma arma, nem mesmo o martelo de Thor libertasse o meu corpo daqui. Felizmente, não precisam do meu corpo. A questão é achar alguém para reanimar minha cabeça usando magia antiga. Magia antiga? Tem uma bruxa no bosque que entende disso. Ela vai ajudar? Talvez sim. Vamos tentar. Se ela falhar, você morre. Ele me tortura, sabia? Todo dia, cara. O próprio Odin Cuidadice, acreditem. A criatividade dele não tem fim. Todo Santo Santo Dia Isso Isso não é vida Então tá. Pois bem. Ah, não posso assistir. Cara Se não puder me reviver, saiba de uma coisa O garoto Quanto mais demorar pra falar a verdade, pior vai ser Ele vai se ressentir e você pode perdê-lo pra sempre Tem muito sobre mim que ele não deve saber Bom Você dá mais valor ao sigilo do que ao seu filho Eu vou cortar a sua cabeça agora Tudo bem Caraca Olha, a cabeça apodreceu na hora Vamos pra Jotunheim Vamos encontrar o reino perdido Dentro da montanha concluído Leve a cabeça de Mimir para a bruxa Caramba, mano Então viemos aqui à toa, né? Porque o lugar mais alto dos sete reinos é em Jotunheim Jotunheim é aquele lugar que tá trancado Que a gente não conseguia entrar pela Bifrost, lembra? Agora quero ver Logo a gente vai traduzir aquelas runas de Muspelheim Você se lembra do caminho pra casa da bruxa? Sim A floresta com as folhas vermelhas Ao sul do lago Eu sei onde ir Tomara que ela tenha voltado de Alphine E possa reviver o Mimir Ele parecia legal Antes de você cortar a cabeça dele Por esse portal vai dar certo É pra cá A gente tem que ir lá na loja do Brock Pra depois pegar o barco E voltar pra bruxa É isso aí Olha esse lugar Deve ser um galho da árvore do mundo Garoto Nada de desvios Tá bom Tá, eu sei Não acredito que o Baldur apareceu lá em casa O deus Aesir, Baldur E você lutou com ele E venceu Sim Um dos filhos de Odin Irmão do Thor E agora ele tá atrás da gente com os sobrinhos dele? Por que isso tá acontecendo? Se revivermos a cabeça Você pode perguntar Tá bom Sabe, é meio bobo Mas eu esperava que a gente visse um gigante Em algum lugar da montanha Acho que eles saíram mesmo de Midgard Tirando a serpente Deve ser o último da espécie Você também é o último da sua espécie? Por isso você não fala de... Minha espécie? Tipo, sua família? Antes de mim e da mamãe De onde você veio? Uma mãe? Ou um pai? Não é hora pra isso Sim, senhor Melhor não, né? Brock 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 Que é? É meu intervalo Eu não fico enchendo sua paciência Quando você tá coçando o saco Deixa ele, garoto Ai, ai Vocês já estragaram a minha paz Então podem ficar aqui Não temos fome Ótimo Eu não ofereci mesmo Vi seu irmão de novo Meus parabéns E aposto que vocês deixaram ele ferrar o meu machado de novo Vamos ver o estrago O imbecil não ia entender de peso e equilíbrio Mesmo se estivessem enfiados na cara dele Ele tá se alimentando? Deve estar Ótimo Melhorou O que mais vocês querem, hum? Às vezes o Sindri mergulha tanto no trabalho que nem se lembra de comer e beber E quando lembra, cozinhar o rango é que ele não vai Acho que eu herdei todo o estômago da família Além do cérebro Tá com saudade Que? Daquele jumento? Até parece Tem nada de mais Ei, dá licença Tô tentando me concentrar Já dei uma pausa da minha pausa Garoto, qual é o caminho de volta para a bruxa? Primeiro a gente precisa de um barco Vamos ver e dar uma explorada antes da gente ir para casa da bruxa né que esse caminho aqui a gente não tinha vindo antes então às vezes pode ter alguma coisa legal e é claro né não são vários para nós o garoto por aqui e aí é outro mapa do tesouro o caramba esse aqui eu vou ter que ser rápido mais rápido vai que dá vai que dá vai que dá vai que dá e aí Olha aí o Mungandar, gigante, né? Tem outra história? Mas o caçador não soltou o cavalo e o transformou em ser escravo. Então a vingança custou a liberdade. Tomara que tenha valido a pena. Não valeu. A serpente do mundo vem até aqui. Eu falei que é grande. Cara, que bizarro ser louco. Será que a serpente do mundo sabe que parte do seu corpo está aqui? Olha isso, meu. É bizarro e bonito ao mesmo tempo. Olha lá. Você é doido. É bizarro e bonito. Só deixaram o poço pra lá? Se o filho pulasse aí seria o que? Então ele ficaria preso e passaria fome enquanto o pai assistia sem ter como ajudar. viu isso é uma história a água baixou quando a serpente subiu é mesmo eu já sabia eu sei que ela é muito poderosa mas você acha mesmo que a bruxa pode reviver uma cabeça ela parece competente no que faz e não temos nada a perder se ela não conseguir podemos ficar com a cabeça não mas você pode dar de comida aos peixes combinado o louco nem vi esse cara a risada mano tem a lá regressada é isso daqui são dos que explodem na lá vem na boa é um dos bichos mais irritante que tem no jogo cara filhas da mãe já é aposta de agora aqui ah legal agora a gente pode visitar um reino novo que ainda a gente não foi legal e aí vai embora a exir acho que os deuses não são bem-vindos que nome é esse foi ele que me contou pelo menos foi assim que suou na minha cabeça a sua amiga bruxa tá aí que nome é esse foi ele que me contou pelo menos foi assim que o chale o nome inglês cara e aí 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 Já era Tem mais um ainda Os Draugrs, eles são fáceis de matar, tá ligado? Mas quando vem um bando, meu, fica muito ruim Você está mais focado Ó a tartaruga, que louco Meu, a primeira vez que eu vi essa tartaruga Eu fiquei basso, cara É muito linda, mano Vamos lá Pai, ela está aqui Como é bom te ver de novo Sabia que estava viva Olá Você pode reviver uma cabeça? Eu... acho que eu não entendi Ei Onde conseguiu isso? As flechas Passe pra mim, agora Foram um presente Obedeça, garoto Essas flechas são perigosas Malignas Se achar mais, precisa destruir Entendeu? Oxe Você entendeu Diga Eu entendi Se achar alguma, vou destruir É só isso Perdão Por favor, pode ficar com minhas flechas Eu não preciso mais delas Ué Por que que o Sindri fez flecha maligna pro moleque? Bom O que tem a cabeça? Você faz ideia de quem é esse? Você o matou? Ele me pediu Disse que você pode revivê-lo Eu? Tem certeza de que ouviu direito? Por favor Coloque-o na mesa Hamela Faz muito tempo que não pratico magia antiga Segure Vou dar uma olhada Bom Felizmente não apodreceu muito E o cérebro ficou intacto O corte foi bom Cortar a cabeça logo dele É melhor saber o que faz Segure a cabeça embaixo da água E não solte Sério É o bastante Deu certo Deu certo Deixe-me ver Mimer Está ouvindo? Sim Ótimo Ah Oi Freya Há quanto tempo Parece bem Eu só fiz isso Freya Na minha opinião Seria melhor se ficasse morto Eu me curvaria se pudesse Majestade Perdão Se eu soubesse Que a tal bruxa Era a própria Freya Jamais teria sugerido isso Freya? Adeus a Freya Você não sabia? Desculpe Quando souberem Que Mimer está livre Odin vai ficar Furioso Você é uma deusa Sim Já fui líder dos Vanir Não mais Não achou importante Me contar? Você tem certeza Que vai me dar sermão Por isso? Vamos embora Mas... Agora De nada De nada E eu levo vocês Bom pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Vamos ficando por aqui Se vocês gostaram Não esqueçam de avaliar E se possível comentar E se possível comentar Já percebemos aí Que caramba A bruxa é Freya A mulher de Odin Caramba Está ficando da hora Galera Não perca Os próximos vídeos Que a história Está ficando Muito intensa Muito interessante Agora Pelo que deu a entender O Mimir Essa cabeça Falante Vai conversar Com a Iomungandr Aquela Cobra A serpente do mundo Então não fique de fora Se você não é inscrito No canal Está chegando agora Vai lá Conheça meu conteúdo E gostando Se inscreva Marca o sininho Para receber as notificações E seja muito bem-vindo Um forte abraço Fique com Deus Até o próximo vídeo Valeu